Beleza rapaziada da TV Mais de Novo Hamburgo e a gente segue por aqui fazendo a cobertura dos bastidores da 38ª edição do Festival de Cinema de Gramado e a gente encontra aqui mais um grande ator, ele que é o Jonathan Huggensen, brincadeira hein, o cara é o seguinte ó, descendente de sueco aqui a gente vê pelo genótipo, pelo fenótipo aquele, mais um grande ator e que tá presente também no Brother. Como é que foi trabalhar com o Jefferson daí Jonathan? Pô, foi uma experiência maravilhosa, o Jefferson é um ótimo diretor, um diretor com um talento incrível, sensível, ele escreveu o filme, dirigiu o filme, criou toda a concepção e assim, o convite foi um presente pra mim ir pra São Paulo, fazer um personagem paulista dentro do Capão Redondo. É, o filme fala de relação humana, o Brother fala de três amigos, que cada um vive um destino diferente, mas os caras tentam ainda preservar aquela amizade e os conceitos da família, que a caça que faz a Sônia representa no filme, então foi uma oportunidade maravilhosa trabalhar com o Jefferson D. nesse filme Brother. Pô cara, apesar de ter pouquíssima idade, já tem uma baita experiência em termos televisivos e de cinema, cinema também né, dá mais ou menos assim, em rápidas pinceladas que tu já fez. Pô, então o meu primeiro projeto assim no cinema foi com um diretor que vai estrear hoje aqui, que é o Duda Vazman, com 180 graus, eu fiz um curta com ele, foi o meu primeiro trabalho no cinema, depois eu fiz É o Bicho, fiz o Palace 2, com o Fernando Meirelles e a Cátia Lundi, fiz Comprometendo a Atuação, em Cuiabá, com o diretor em Cuiabá, enfim, fiz uns cinco curtas-metragens até chegar no meu primeiro longa, que foi Cidade de Deus, aí logo depois eu fiz o Diaba 4, Poeta da Vila, o Passageiro do Tambelini. É, o Cidade dos Homens, o Embarque Imediato com Amarilha Pera, que é uma comédia romântica, um filme muito interessante, é, do Alan Fitterman e agora o, o brother do Jefferson D. Agora o que que tu prefere, cara, pra fazer assim ó, cinema, teatro, TV? Qual é o veículo que tu prefere? Cara, assim, eu, no caso assim, comecei no teatro, então assim, acho que o teatro é a grande base de um, pra um ator completo, que ali você exercita a sua voz, o seu corpo, enfim, a interpretação, estudam, né, faz sempre um estudo mais, mais profundo, com mais tempo. É, pô, a televisão é uma curiosidade porque é um, é um trabalho mais dinâmico, mais rápido, você tem que pegar tudo muito mais rápido, é, fica nove meses fazendo, construindo aquele personagem e passando por vários momentos. e, 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 e o, e o cinema é, 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 assim, eu, eu, eu não, eu não consigo ter uma preferência, é claro que cada um tem o seu... O negócio é atuar. É, o seu glamour, o seu momento e tal, mas eu respeito muito o teatro, é, tenho uma, uma curiosidade de dominar a televisão, uma vontade e adoro fazer cinema, sou apaixonado pelo cinema. De repente, lá por março do ano que vem, não vão estar lá em Los Angeles, lá, por exemplo, eu faço um filme estrangeiro, já não tá? Ah, com certeza, eu já vou adiantar aqui que eu vou fazer uma viagem pra Los Angeles, assim, só de, 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 de férias, eu e meu irmão, e espero depois voltar pra tentar pegar uma estateta daquela, uma hora a gente tem que pegar, né, uma daquela. Beleza, aqui, especialmente pra TV Mais de Novo Hamburgo, grande ator, Jonathan Huggensen, tá certo? Participante aí de muitas produções, especialmente o Brother, que vem super recomendado pela crítica e também pelo público. Jonathan, um grande festival pra todos nós. Eu que agradeço aí, muito obrigado aí, abraço pra vocês também. Com a imagem do Lourenço Oliveira, reportagem de Andréa Zanata, falamos diretamente de Gramado, especialmente pra TV Mais de Novo Hamburgo.